muito fácil agora tá bacana em você baixa o aplicativo oi gente lembra de mim louco por notas agora você pode baixar o seu aplicativo da unileu no seu celular é isso mesmo agora a gente tá chique demais é app store você baixa aplicativo e você cadastra as suas notas fiscais doando um pouco do seu imposto para ajudar o seu mundo para todo mundo você quer saber como é só na tela que a gente vai explicar agora como fazer tudo isso é muito fácil se liga aí você já doou os créditos de sua nota fiscal para os projetos sociais da unileu e fez a inclusão acontecer você baixa o aplicativo na apple store ou na loja de aplicativos android instala no seu smartphone ou tablet pronto você já pode doar veja como é fácil depois instalado você faz o seu login ea escolhe em escanear o qr-code ou tirar uma foto da nota fiscal você pode inserir quantas notas quiser ao final você vai clicar em enviar e pronto agora você já doou os créditos da sua nota fiscal para os projetos sociais da unileu e fez a inclusão acontecer fácil né gente então parte aplicativo de instala aquele joguinho que você tá aí tá atrapalhando tá ocupando memória no celular e vamos abaixar o aplicativo da unileu para um bem maior divulga para os seus amigos para sua família logo por notas e você ajudando sem mundo para todo mundo fazendo a inclusão acontecer valeu gente ó acho aplicativo em não vai esquecer valeu tchau tchau